Música Começa hoje em Oeiras mais uma edição do Festival Panda, um evento que já fez o Presidente da Câmara Exaltino Moraes gastar uma fortuna em almoços de trabalho. Oi, vocês sabem lá o preço a que está o bambu? Grande parte daqueles 139 mil euros em almoços de trabalho foi para o bambu do panda, que já faz o Festival em Oeiras há vários anos, não é? Quem me dá aqui o panda? Pedesse lavagante e vinho peramanca. Mas não, só quer bambu? Empadão de bambu, espetada de bambu, bambu águas de sá, eu já tenho a pagar. Pois, disto ninguém fala. Os cinco novos elementos do Conselho de Estado indicados pela Assembleia da República são todos homens, acentuando a falta de paridade daquele órgão. A desigualdade é tão grande que até o nosso especialista em misoginia e louça das caldas, Pedro Arroja, considera que as mulheres deviam ter um papel mais ativo no Conselho de Estado. Podiam, por exemplo, fazer bolinhos, rissóis e sumos para os conselheiros consumirem durante as reuniões. Já viu o que é estar aquelas horas todas sem comer nada? O Presidente da República vai virando umas garrafas de forte e mel, mas os outros ficam em jejum. E mais, as mulheres podiam decorar a sala do Conselho de Estado, fazendo uns centros de mesa, uns arranjos florais, colocando velas de cheiro, enfim, fazendo o que só as mulheres sabem fazer. A minha mãe não sabia fazer pênis, mas faziam os centros de mesa maravilhosos. Pensem nisso. E parece que o Euro 2024 também já tem o seu animal vidente, que adivinha os resultados dos jogos. É uma cabra, vive em Catering, no Reino Unido, e chama-se Ronaldo. A Associação Portuguesa de Videntes, Astrólogos e Pessoas que Adivinham Cenas em Geral já manifestou o seu repúdio pela voz da taróloga Maia. Olá, meus queridos. Essa cabra, tal como os outros animais videntes, está a querer tirar trabalho a quem andou anos a estudar Astrologia, Cartomância, Ciências do Pitaite ou Leitura do Futuro em Cascas de Pistáceos. É preciso ter descaramento, realmente. Em que universidade é que essa cabra estudou? Fez alguma pós-graduação em análise de borras de café? Não fez, pois não. Então que fique sossegadinha e não se meta no trabalho dos outros. Vá, beijinhos da tia Maia. E a ficha técnica será esta semana lida por António Costa. Por um a ver, Júlio Lengues, Comerão Banco de Santónio Machado, texto da Patrícia Castanheira e Salom Bastiano, que passa na hora. Alguém sabe como é que se diz constitucional em francês? É? Ele se latura. Lá vê.